Música Estamos de volta com a Esporte 10 e eu volto te dando uma boa dica, olha, domingão de promoção, festa de prêmios, é dia de chances especiais, você quer levar pra casa 10 mil reais? É fácil, aproveita as super chances, você liga hoje, concorre, deixa eu ver aqui o telefone, é 8131-2001, 8131-2001, eu estou lhe dando uma dica logo no domingo, porque na quarta-feira você pode ganhar 10 mil reais, você pode ganhar como a Ana Sueli e a Ana Lúcia, que levaram para casa 10 mil reais, está esperando o que? É só ligar para 8131-2001, muita grana, quarta-feira, já imagino que você ganha 10 mil na quarta-feira, final de semana, é um espetáculo, é show de bola, viu? Por falar em show de bola, a Copa Metropolitana de Futebol Amador começou, 12 equipes brigam pelo título A segunda Copa Metropolitana de Futebol Amador teve seu início com Central e Flamengo, abrindo o campeonato Vai ser uma competição onde o nível técnico vai prevalecer, é a qualidade, então vamos até o dia 10 de janeiro, quando vai ser a grande festa, a grande decisão, torcendo que até lá nós só possamos ter bons jogos e que possam surgir bons valores para o futebol profissional do Brasil A Copa Metropolitana faz integração dos bairros em Teresina e colocando na mesma competição equipes tradicionais Nós estamos à frente com o Pissarreira Futebol Clube, representando aquela região, já vi que a barra vai pegar, porque o índice aqui está gostando, está bem arrojado Se você sair por esse bairro aí, dentro dessa Copa Metropolitana, você vai encontrar jogador com condição de jogar o campeonato pioriente, de jogar uma Copa pioriente, de jogar uma segunda divisão É um campeonato importante que vai ajudar também o nosso time a representar esse campeonato, está certo? O SC Futebol Clube vai representar de forte mesmo o nosso campeonato aí no Metropolitano O torneio está dividido em quatro grupos, com três equipes, e o tema principal desse torneio é revelar talentos O objetivo da Liga é esse, é dar oportunidade a esses jovens, é descobrir talentos, essa parceria com a Federação de Futebol do Piauí O intuito é para isso mesmo, é por isso que a Copa Metropolitana veio, que a Liga aconteceu, que a parceria com a Federação de Futebol do Piauí Nós estamos só na segunda edição, nós acreditamos que quando a gente já estiver da terceira, quarta edição, nós vamos ter um número bem maior É um incentivo para o futebol amador, consequentemente para o futebol profissional A gente sabe que no subúrbio de Teresina tem muitos valores, muitos jogadores que às vezes passam despercebidos, mas com uma competição dessa, do nível desse, integrando toda a Teresina Com certeza vai ter jogadores que vão despontar, que podem estar servindo as equipes profissionais do nosso estado Olha, Gilmar, é a segunda edição da Copa Metropolitana para revelar talentos para o futebol piauiense Essa aí, Gilmar, bom dia Bom dia, Silvio, bom dia, Emano, bom dia, Eugênio Rezende E preencher também o calendário do futebol profissional, porque a Copa é feita pela Liga Metropolitana, pela Liga Mas com o apoio da Federação, acho que é uma ideia realmente louvável, com 12 equipes A Liga está apenas, os jogos estão apenas começando, vamos ter grandes jogos O Flamengo, é verdade, tomou uma goleada no primeiro jogo, mas é um clube que tende a se recuperar E eu acredito sim, é uma competição muito bem organizada, muito parecida, assim, não vai acontecer Olha, a Copa Metropolitana serve para revelar talentos para o futebol piauiense Mas tem uma galera que está treinando forte, visando a competição que é uma verdadeira vitrine A Copa São Paulo de Futebol Juniores E o repórter Valdo Silva traz as informações do 4 de julho O 4 de julho, sub-19, que vai participar da Copinha em janeiro no estado de São Paulo Já está com o elenco definido e treinando forte para representar Piripiri e o Piauí Na competição que mais revela talentos no futebol nacional São 15 atletas prata da casa e outros 15 jogadores que vieram do Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Sul Do vizinho estado do Maranhão e das cidades de Teresina, Amarante e Valença, formando o elenco Passaram 50 atletas, desses 50 a gente fez uma peneira E hoje nós temos 30 atletas, sendo 15 de fora do Piauí e 15 atletas do Piauí Desses 30 a gente vai mesclar e procurar colocar em campo o melhor O melhor que estiver dentro desses 30 atletas O goleiro Felipe, que é de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, já está se adaptando ao clima e à cidade Eu estava treinando com 18 graus, casaco e fui totalmente diferente a hora que cheguei Quando eu desci no aeroporto já senti o bafo do calor Demorei um mês para me acostumar Você já está há quanto tempo aqui em Piripiri? Vai fazer um mês Para o volante Guilherme, que veio de Bariri em São Paulo, ter familiares em Piripiri facilita a adaptação Minha família é daqui, minha avó, meus parentes, meus tios Só que cresci em São Paulo, entendeu? Só que a distância de falar com a minha mãe, de dois em dois dias eu ligo para ela E calor, assim, eu já estou quase acostumado Tem dia que está muito calor, 40 graus, aí é difícil Já para Gustavo, da cidade de Ubatuba, também em São Paulo A maior dificuldade é o clima O calor e as altas temperaturas têm sido os grandes desafios para o jovem atleta Assim, a estrutura é boa Eu vim de uma família humilde, sabe, simples Então aqui é tudo simples, então não tenho o que reclamar, cara Mas assim, em questão ao clima, que é quente demais, não dá É muito quente, é só a base do ventilador Está estranhando bastante Estranhando, não dá, é muito quente E, assim, o time aqui é bom demais, cara Eu cheguei aqui em uma semana, parecia que fazia um ano que eu já estava aqui Os caras abraçaram eu demais É um time muito bom e umas molecas humildes, né É isso que precisa hoje Os treinos físicos e com bola acontecem três vezes por semana na Arena Colorado E a grande expectativa é para que aconteça logo o sorteio com o chaveamento Que vai definir os adversários e a cidade-sede da equipe 15 de novembro é para evitar que saia o sorteio dos times e da sede onde a gente vai ficar Para que a gente possa também ter essa responsabilidade de onde a gente vai ficar Com quem a gente vai jogar, para que a gente possa concluir E, se Deus quiser, fazer uma boa participação em São Paulo Olha, tá aí, Jânio, nós temos um representante para a Copa São Paulo de Futebol Juniores Um representante piauiense O 4 de julho que foi o vice-campeão Que foi a quarta Fala quarta Jogador dali, jogador do sul, jogador de São Paulo Junta com ou de Teresina ou de Piripiri ou de Campo Maior Quase que da mesma coisa deve estar acontecendo também lá pelo comercial Mas o que falta para nós é o intercâmbio Né, mano? Competições Falta competição Tem que ter o intercâmbio Falta sair daqui Falta fazer mais competições E eu vi aí que a federação está tentando proporcionar as nossas categorias de base É o caso do sub-17 Buscar outras competições Não só a Copa São Paulo É importante, é Mas durante todo o ano É importante que nós possamos participar de outras competições Copa Caruaru Copa BH Copa Rio de Janeiro Tantas copas que nós temos voltado para a categoria de base Que não nos permite mais Ficar só a cada ano esperando a Copa São Paulo de Futebol Juniores E eu acho que isso Eu ouvi até o próprio Daniel Araújo Diretor de competições amadoras da federação Dizendo que a federação de futebol do Piauí está buscando E que o sub-17 agora, o campeão, vai também disputar a Copa Rio Nós queremos mais E não só esperar pela federação Os próprios clubes Rivra, Flamengo, Piauí A sua diretoria tem que buscar outras competições também Durante o ano Para que nós jogadores possam ter esse intercâmbio que é importante Isso, hoje 2 de novembro Eu acredito que até o dia 15 deste mês A federação paulista deva liberar o grupo e a cidade-sede Onde 4 de julho e o comercial Irão ficar disputando a 46ª Copa São Paulo de Futebol Juniores E a TV Antena 10 vai estar cobrindo o dia-a-dia dos clubes lá em São Paulo Eu estarei lá ao lado do nosso repórter cinematográfico e editor Paulo Silva, que é torcedor do Flamengo Paulinho, viu? Torcedor do Megão Manda aqui um abraço ao André que está no litoral assistindo o programa O André que é torcedor do São Paulo e também trabalha conosco aqui na Antena 10 Olha, o arbitral para o Campeonato Piauí começou Sete equipes compareceram e uma delas precisa do aval das outras equipes Do aval das outras equipes para disputar a temporada A Sociedade Esportiva de Picos Sete clubes estiveram reunidos com o presidente da Federação de Futebol do Piauí Cesarino Oliveira Para definirem o Campeonato Piauiense de 2015 Mas a decisão só irá acontecer dia 25 de novembro Nós apresentamos um calendário para os clubes De todas as competições que vão acontecer no ano de 2015 Ficou acertado também que dia 25 de novembro Nós teremos a reunião, a segunda reunião do arbitral e a reunião final Onde será decidida a quantidade de clubes participantes Durante a reunião foi observada a ausência do comercial Que tinha o interesse em voltar a disputar o Campeonato Piauiense O representante do comercial não veio Não veio, tinha um representante do Picos ali Que participou e ficou acertado que esse representante do Picos Na reunião do dia 25, ficou como ouvinte Vai levar tudo que foi tratado para a diretoria O Picos tem pendências aqui na Federação No Tribunal de Justiça, no STJ dele Vai ter que resolver e se vier, quiser participar da competição No dia 25 da reunião ele tem que vir e fazer aqui Oralmente aqui, solicitação junto aos clubes Robert Brau Carcará adiantou que a Federação de Futebol do Piauí Já tem uma data base para começar o Campeonato Piauiense de 2015 Ela vai ser dia 15 de março, não me falo a memória Dia 15 de março é a abertura da competição A Sociedade Esportiva de Picos esteve presente na reunião Mas vai depender do aval das outras equipes para disputar a competição O time de Picos tem umas pendências ainda com a Federação Com relação a financeiro e de ordem de organização E manifestamos o interesse de participar Então o presidente Cesarino colocou que é necessário que os demais filiados Possam aceitar a nossa participação Então ele nos orientou que possamos formalizar um ofício Solicitando a Federação E a Federação levaria esse pedido aos clubes Para que possa conceder que a Sociedade Esportiva de Picos participe E o próximo arbitral para definir As equipes que irão disputar o Campeonato Piauiense de 2015 Está marcado para o dia 25 Professor Humano, pela matéria que o senhor observou e viu agora há pouco O Campeonato Piauiense este ano foram com oito equipes Sete equipes compareceram Entre elas a Sociedade Esportiva de Picos Só disputa a competição se todas concordarem Qual seria a sua opinião sobre esse tema? O problema de Picos que parece é a questão financeira Algumas pendências Então assim, é para acumular A equipe tiver estrutura para voltar ao Campeonato Tudo bem Mas se não tiver, por isso que vai ter esse questionamento Se tem estrutura para participar da competição Porque senão vai ser mais um acúmulo financeiro O deslocamento, a questão de pagamento Então tudo isso tem que ser resolvido Porque tem a folha também Tem a folha de pagamento dos atletas Então se volta para uma competição Com a pendência do ano anterior A tendência é aumentar Pode correr o risco dos atletas Evitarem participar da competição Abandonarem o clube Por quê? Porque não vai suprir a dívida do ano passado E já vai estar contraindo outra Virando uma bola de neve Exatamente Olha, uma equipe também que faltou E não comparação arbitral Foi a equipe do comercial Atlético Clube Gilmar Silva O comercial fez barulho Que queria disputar o Campeonato Piauí Em 2015 Não foi E o Barra mandou apenas um documento Não foi O comercial eu entendo que é uma equipe Que tem um título estadual em 2010 O torcedor do comercial vai aos estádios Eu fico triste de ver novamente o comercial fora do estadual Mas, como o próprio Cesarino falou De 25 é o prazo final 24, 25 é reunião E o comercial não mandou nenhum ofício Nem mandou ninguém lá E a situação do comercial é mais complicada A do Picos não, né? O Picos pelo menos veio um representante Mas o comercial Eu conversei com o dirigente comercial Lindo há um mês atrás Ele dizia que o comercial quer voltar para o estadual Eu até imaginava que eles iriam participar da reunião Mas ninguém foi E se complicou o time do comercial Jânio Comercial, Barras Coriçabá também não compareceu Eu estou receoso, Jânio Em relação aos clubes para a próxima temporada É Eu até quero fazer um comentário Em cima daquilo que há muitos e muitos anos A gente vem vindo sempre naquela expectativa Isso Ainda bem, depois que o Cesarino assumiu A Federação de Futebol do Piauí A coisa tem sido feita com muita antecedência Isso aí, a gente tem que louvar isso E tem que realmente até elogiar Há um trabalho bem antes Verdade A questão do calendário, né Gilmar? Que a gente vem sem Brigava muito, falava muito Agora tem O que eu acho é que está na hora dos dirigentes de clubes Entenderem que não é futebol amador É futebol profissional E profissional E profissional Nós vamos aí Nós estamos na expectativa de uma Copa do Nordeste Mais uma vez Copa do Brasil Essas competências Campeonato Piauiense Todo mundo querendo brigar pelo título para ir para uma série D Mas eu acho que está na hora dos dirigentes de clubes Assimilarem isso Que nós estamos tratando de futebol profissional Que tem que ter compromisso Não pode ficar mais naquela de Ah, eu vou esperar que o prefeito Fulano de tal Que o vereador possa me dar uma dica Marcar uma... Não, está na hora Quem vier A famosa emenda Emenda Quem vier Fica de mar Jânio, você falou dessa questão aí A primeira reunião do Laércio Vinícius Com o Edilson Capote, né Que é o prefeito de Barras Não foi nada animadora não, viu Jânio Já está falando em queda de participação O Laércio estava bem animado Com relação ao... Isso, igual anunciamos o Paulo Moroni É, claro Mas a conversa que eu tive com o Laércio hoje Se fosse para entrar Se fosse para começar o estadual daqui a um mês O Barras também estava fora E eu acho que está na hora da federação Sidney, Gilmar e Mano Pedir a cada clube Um projeto de clube De campeonato O que é que você tem? Para apresentar para o Campeonato Piauiense Cada clube deverá apresentar no dia 25 Um projeto daquilo que quer fazer Para participar do Campeonato Piauiense Um projeto financeiro Um projeto também de estrutura De transporte, física E para que realmente a federação possa ter Tranquilidade Para preparar uma tabela Para preparar o Campeonato Piauiense E principalmente A imprensa possa vender Para o torcedor Esse produto final com qualidade É verdade Olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo No próximo bloco O TJD deixa bem claro Só joga o Campeonato Piauiense Quem tiver em dias E o outro assunto Flamengo A situação do Flamengo está rubro Negra Então sai daí Eu volto já Música 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 Legenda Adriana Zanotto